E aí rapaziadinha, beleza? Rapaziada, tô vindo aqui apresentar pra vocês o aplicativo 1.GG Tchan! Aê! Ah, Marquinhos, o que é 1.GG? Então, vou estar apresentando aqui, galera, dá pra ver as partidas ranqueadas, solos que eu tenho jogado ultimamente Mostra até os PDL que ganha e perde, achei interessante Achei legal também de ver o tier list Dá pra ver quais, vamos ver, suportes estão com o melhor winrate Vamos ver na jungle que eu fiquei curioso também pra entender mais do aplicativo Recarim, que eu falo na live, quem acompanha sabe E o Fidois Chicos não fica de fora, né? Interessante Builds, né? Você vê qual o mais adequado pra ver as builds, né? Vamos para o Leardboards, que é onde você vê o rank de toda rapaziada do melhor tier do servidor brasileiro E o live game, quem quiser acompanhar, link na descrição, galera Kenzie tá fechadão com 1.GG Lança a grabinha imediatamente Vamos voltar pra programação normal, cadê a música? Poxa, eu não tava na fila não, porra Mas vambora Inevitável não entregar o meu bombom venenoso pra você, meu gostosinho Peguei o fantasma, tô nem... Olha a bolinha rolando Flacha não, timo Flacha não, timo, vai ficar feio pra vocês, é Oita, Malkai, cuidado que você não morreu Tá vivo? Ó, aqui eu não vou puxar a wave, paizão Por quê? Porque o timo não tem TP E o Malkai... Ah, será que o Malkai quer dar hard push? Não, aqui eu vou ajudar então, mano Pô, o Malkai podia ter dado B e deixar da wave boa Ó, aqui eu vou ajudar alguém que perguntou lá da wave, né? Aqui eu vou ajudar o Malkai a puxar a wave, mano Porque ele quer recarachar ela pra dar B E de caneca eu vou pegando o last hit, mano Porque nós ficamos fortes juntos e foda-se, ó A catapa eu vou deixar pra ele Porque a catapa... Nossa, eu ia tentar... O timo vai ficar invisível, né? Só que eu acho que eu consigo levantar ele Pegou Ah, é sério isso aqui, mano? Ele vai ficar eterno? Não dá pra empurrar ele não, família? Ah, o Malkai consegue, porra Caralho, mano O Malkai empurra... Mas por que o Qzinho do meu não revela? O meu Qzinho empurra também, mano Ó, quer ver eu empurrar no sapo, ó Tuque O sapo empurra, pô Aí só o do Malkai deu O meu não, tá ligado? Pô, não queria ir nesse... O Malkai tem que beber biscoito, mano Senão ele não vai ter mana Ah, tadinho do timo, mano Poxa, timo Aí é foda, hein, mano Tamanho da wave aqui, rapaz Pelo amor do meu, tamanho da wave que ele vai perder, mano Pai, é chato, hein, mano Vem com nós, vem com nós Que eu sou chato com esse boneco Ah, e o Ziggs veio e levou a torre, mano Que bandido Ele deve estar sem um W, né Então ele não vai parar a minha tocada Meu Deus do céu Vou catucar, mano Toma Toma essa catucada aí Toma Pabazei, doidão Vai gato ser bobo Se tiver um trem daqui eu vou buscar, mano Porque eu sou folgado Nesse jogo, mano Eu vou ter que ficar jogando full em dois tempos Tá ligado, velho? Tá, nós tem que fazer isso aqui Daqui dois minutos nós tem que lutar no... Nós tem que lutar no dragão, hein, mano Vai ser alma do céu Zero barra cinco É novo, cara Caralho, esse Schumach Parecia que era do Ramos Esse vrrrr É, você vai ter que escolher um pautar aí, Zília Mano, que pai é nosso time, né, mano Sem maldade, velho É, literalmente uns cavalos Indo pra cima E foda-se Tá ligado? Ó Tu Não Ah, mano Não aceito, família Não vou aceitar Tá de boa Como é que eu sei que você tá aí, hein, tio? Como é que eu sei, hein, mano Ah, eu dou um jeito Ah, eu dou um jeito Ih, flashou, Zé? Não sei se foi flash Tá, o Diogo desse tá vivo, né, mano Então o barão é perigoso Só quero curar minha vida aqui E tentar solar aquele Trynda, mano Provavelmente ele me sola Porque eu tô sem... Ult, sem fantasma, sem HP Mas vamos lá Ah, velho Não consegui dar o E nele Sacanagem Mas... Vai dar um jeito Vai dar um jeito de pegar ele Volta aqui Caramba, o tempo de controle de grupo Que ele toma É isso mesmo? É sério que você ainda não deixou o like Já deixa nos comentários aí Será que o Lord Semi Iria aprovar esse Ramos? Aproveita e ativa o sininho, paizão Tup! Vamos, família! Ah, se eu pego o Triunfo Eu não morria, mano Ô, tá muito massa jogar de Ramos aqui Do lado dessa Renata e Lux Porque a Lux acompanha de longe no R A Caitlyn também consegue acompanhar Porque daí a Renata Ela só tem que, sei lá Apertar uns botãozinhos O Rzinho Opa! Tá tendo um pagode ali I'm found you Nossa, como é que salva o brother, hein, mano Se eles roubaram Eu ligo o fantasma e chego, hein, mano Mas vocês conseguem perceber Que o jogo tá 25x12 E eu consigo sentir Que eu vou perder ele Não consigo ver o ganho nesse jogo A não ser que os carinha trola muito Ó, isso que o Timo fez foi esperto Ele ganhou tempo E os caras bombaram Perdi esse Baron Vou aceitar que eu perdi ele Tá, peguei um Mas vai ter Ah, mano Eu vou matar esse cara E ele vai apertar R, tá ligado? Enquanto isso O Timo tá levando as paradas Enquanto isso Morreu Foi gente do nosso time Não deles, tá ligado? Olha que coisa chata Descobri agora Se meu campeão é roubado, velho Agora que eu vou descobrir Se meu campeão é roubado Ai, meu Deus do céu Para de brincadeira Para de brincadeira Ai, eu tô contando com a sorte demais Tô contando com a sorte demais Ah, eu tô contando com a sorte demais Ah, para Ih, morri Eu tô sozinho na play Vou tomar um pra... Ô, louco Bateu o cara de fimose, mano O que que é isso? Caralho Uhul Tem um Timo ali agora, né? Que eu vou só para a base mesmo Caralho, mano O cara morreu só batendo, né, mano? Pô, que loucura 30 segundos para o dragão, mano Tem que ser nosso, velho Tem que ser nosso Aí se esse dragão não for nosso Fudeu, velho Bora Ó, tem que burstar, mano Literalmente, mano Mas eu tô vendo que vai aparecer um Timo Dando e cair em alguém Ô, merda, mano Isso aqui não vai ser nosso Nem se nós quiser muito, mano Uhul Foi nem eu que garanti, mano Foi os caras aí Ai, mano Se não fosse o W do Zig, zé Apertei W Peguei as frutinhas Mas vambora Stopping the water Nice Nice Ah, não dá para matar ele Antes de apertar a R, né, mano Ô boneco no argentinho Nice Matamos a galera aí, ó Agora tem que lidar com o quê? Calma, a GG 100% Mano, tamo na captura dela, Caicão Opa, esse pacoteu tem um plano ali também Nossa, que pick-off maravilhoso, mano Agora mais starter isso E a Lux pode ficar, hein Se eu perder esse barão com o Trim Dando 50-50 O jogo acaba Se eu pegar Talvez a gente tenha 10% de chance de ganhar Que doideira, né, mano O placar do jogo está 44 e 27 E eu estou falando isso Provavelmente eu vou perder esse Nice Fala dele Nossa, consegui dar o E no cara na hora, mano Meu Deus Ele tinha GA ainda Credo Tá, tira mais GA, vai É sério isso, mano Que porra é essa família Olha esse cara aqui, família Toma Mata o cara Eu acho que eu fui top dano da partida, viu Caralho, galera Que que é isso, velho Meu boneco, ele é um tanque Eu fui top dano Dano auto mitigado É isso aqui que conta, ó Que isso, galera Que isso, mano Esse dano auto mitigado Literalmente é o dano que eu deixei de receber Eu deixei de receber 162 mil dinheiros Tchau Tchau